Tem 18 processos, 48.500, 28.58, 2011, 65. Recurso administrativo interposto por FURNAS, Centrais Elétricas da S.A., em face do AI 142 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da subestação Araraquara. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. No dia 19 e 20 de maio de 2011, a S.F.E. realizou a fiscalização para verificar os procedimentos de operação e manutenção na subestação Araraquara de FURNAS. A ação foi emitida o TN, que encaminhou o relatório de fiscalização, contendo cinco constatações, quatro não conformidades e duas determinações. Em 28 de setembro, a empresa apresentou sua manifestação quanto ao tal relatório. Após a manifestação, a S.F.E. emitiu a AI com multa de mais de 740 mil, por considerar insatisfatórias as alegações apresentadas. Em 26 de setembro, a empresa apresentou seu recurso administrativo e a S.F.E. em 5 de 2, manteve a decisão anterior. Em 25 de 2, o processo foi a mim distribuído. Em 4 de 3, solicitei manifestação da Procuradoria, que fez pelo parecer 32 de 30 de 4. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria examinou o caso no parecer 232 de 2013, e aqui se trata de uma penalidade aplicada por não realização de manutenções periódicas em equipamentos. FURNAS, no seu recurso, não nega as irregularidades, apenas diz que esses atrasos na manutenção não trouxeram risco para as instalações, só que a tipificação aqui do artigo 6º, 14, é operar ou manter instalações de forma inadequada, não é uma infração de resultado, então, ainda que não tenha efetivamente ocorrido um resultado, a mera conduta já é o suficiente para caracterizar a infração, por isso a Procuradoria pena pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O quadro aí do item 8 mostra de forma bastante resumida qual foi a infração, que foi na manutenção de um disjuntor de 500 KV da subestação de Araraquara. FURNAS, em sua manifestação, para justificar o atraso na manutenção do disjuntor, que foi feito no período de 16 a 25 de novembro de 2010, defendeu que a período de cidade estabelecida nas normas não é fixa, e que, dependendo da função desempenhada na subestação ou do número de operações do equipamento, essa periodicidade pode ser alterada. Ademais, alegou que o referido equipamento passou por acompanhamento preventivo periódico, que permite à engenharia de manutenção definir datas diferenciadas para as intervenções. A SFE informou que a realização de manutenções periódicas, aliada ao controle do número de operações de disjuntor, não justifica que a empresa altere os prazos previstos em seu próprio normativo. No caso desse disjuntor, a periodicidade definida para manutenção preventiva geral é de 24 anos, ou 2 mil operações, o que ocorrer primeiro. Acontece que, como o disjuntor entrou em operação em 15 de 4 de 76, a manutenção geral deveria ter acontecido em abril de 2000, mas ocorreu apenas em 2010. Isso é 10 anos de atraso. Isso é manutenção geral, não é? É a manutenção, aquela preventiva normal. Na prata, tanto a SFE quanto a Procuradoria entendem que houve omissão por parte da concessionária ao não realizar manutenção geral nos equipamentos vinculados à concessão, mas especificamente o disjuntor, que aí está o seu número. Eu acompanho a posição da SFE e da Procuradoria. Diante do exposto, que a conta do processo é listado, voto por conhecer e não me negar aprovimento ao recurso de Furnas, mantendo na íntegra o AI-142 de 2012, que aplicou multa de R$ 740.638,09, que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente. Eu voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procuradoria decidiu por conhecer e não me negar aprovimento ao recurso de Furnas Centrais Eletro S.A., mantendo na íntegra o AI-142 de 2012, no termo do voto do relator. O Procuradoria decidiu por conhecer e não me negar aprovimento ao recurso de Furnas Centrais Eletro S.A.